A DIV proporciona a seus holders dinheiro de forma passiva através de stakes e masternodes, com uma carteira amigável e fácil de usar. Links na descrição. Campanha de aniversário dentro da Exchange Bitrude são mais de 100 mil dólares. BITCOIN, BTR, XRP, ETH, LTC, ADA, VeChain e BTT são muitos prêmios nesta campanha. Você quer ganhar dinheiro? Vem comigo, bora para o vídeo. Pessoal, então outra campanha de 5 estrelas, tá? Sempre quando você vê aqui no nosso site 5 estrelas, quer dizer que tem uma grande chance de pagar, tá? Então, aniversário da Exchange Bitrude, esse aqui no caso é 100% de certeza. O valor estimado 100 mil dólares, então são duas campanhas, tá? Só para ficar claro, a campanha no site deles, na própria Exchange de 100 mil dólares e também eles têm uma campanha de BTT, em parceria com a Crypto Adventure, que é um airdrop à parte no Telegram, tá? Então, excelente. A campanha de aniversário vai iniciar no dia 6, tá? Até o dia 12. Então, você vai fazer os preparativos agora para participar no dia 6, no próximo dia 6 agora. Então, para você participar, eu vou mostrar para vocês detalhado, tá? Primeiramente, você vai se registrar na Exchange Bitrude, tá? Não falaram nada sobre o KYC, mas é muito bom que você faça o KYC. Você sabe que sempre eles vão pedir o KYC no final das contas. E você vai até o evento lá de aniversário. Eu vou mostrar para vocês, beleza? Então, você vai ganhar pontos postando no Twitter e convidando amigos. Então, são dois meios aí, tá? E eles vão conectar a sua conta do Twitter lá. Cada like que você ganha, cada 10 likes, você ganha um ponto a mais. Então, está bem legal aí. E além disso, tem um evento no Twitter, no Telegram, que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, o primeiro evento, evento dentro da Exchange, você vai clicar no botão vermelho, tá? O evento principal é o evento dentro do site deles. É exatamente aqui, ó. Perdão. Vocês vão cair nessa página aqui, ó. Tá? Essa é a página do evento. Se você não tem conta, você vai clicar aqui em SIGUP, lá em cima, tá? Você primeiramente faz a conta. E-mail, tal, tal, tal. Esse código aqui é o código de referência, tá? Mantenham ele aí para você fazer o seu registro, para você prestigiar o canal, beleza? E aí você termina aqui o registro, tá? Depois que você acabar o registro, você volta aqui na sua conta. E pronto. Já está logado aqui. Vocês vão estar logado também, tá? Faça o login. Aqui em cima, ó. Perdão. Aqui embaixo, vai ter a página do evento, tá? Então vejam, eu fiz aqui um post para eles no Twitter, ganhei um ponto, ó. Já tenho um ticket. E aí esse ticket, ele será usado aqui, ó, para as campanhas, tá? Então, lá no dia 6, vai começar o primeiro dia. Esse primeiro dia tem 2 milhões de moedas VeChain que estão, que vão ser disponíveis para essa campanha, tá? No dia 2, 200 mil Wadacardano. No dia 3, 300 Litecoin. No dia 4, 60 ETH. No dia 5, 80 mil Ripple. No dia 6, 300 mil BTR, que é o token da Bitrub. E o último dia, o dia melhor de todos, o dia 7, um Bitcoin aí para a campanha, tá? Então, são muitos prêmios, várias moedas. Todas as moedas são excelentes. Para você participar... Deixa eu traduzir a página aqui para vocês. Para você participar do evento, ó, eles vão... Vai aparecer aqui, ó, o seu Twitter, tá? Então, cada 10 curtidas que você tiver no seu post, que você acabou de compartilhar da campanha, você vai ganhar uma entrada, tá? Então, ó, 10 curtidas, uma entrada. 20 curtidas, duas entradas, beleza? E aí, pessoal, basicamente, você também pode convidar amigos, tá? Então, cada amigo convidado é uma entrada, beleza? Então, aqui, ó, primeiro aniversário, 100 mil dólares, tal, 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 sete dias de premiação. Compartilhe a campanha no Twitter e colecione curtidas para ter mais chances de ganhar. Cada inscrição no seu link de referência ganhará um ingresso extra, tá? Então, você tem que convidar pessoas para você ter mais chances, tá? E, ou, fazer um post no Twitter e pedir para as pessoas darem um like, beleza? E, é o seguinte, deixem o seu post no Twitter, aqui embaixo, na descrição do vídeo. Todos os inscritos do canal, acabou de fazer o registro, vem aqui nos comentários e vai deixando um like no post do amiguinho embaixo, tá? Então, se você quer participar da campanha, faça lá o compartilhamento. Deixa eu mostrar para vocês como é que eu fiz. Para vocês fazerem é igual, tá? Perfil, ó, basicamente, você vai ter um botão aqui, se eu não me engano, tá? Eu já fiz, não aparece, mas vai ter um botão ali para você compartilhar. Aqui, ó, esse botão aqui, você vai compartilhar, vai clicar aqui, tá? E aí, ó, deixa eu ver aqui no meu, que eu fiz vários posts. É esse post aqui, ó. Então, vai ficar exatamente assim no seu Twitter, tá? Então, você vem, clica aqui na setinha para cima, copiar link para o tweet e você vai colocar lá nos comentários desse vídeo aqui, tá? Coloca aqui embaixo, porque assim as pessoas que estão participando vão ver o seu post e vão dar o like. Você vai ganhar mais entradas, tá? Então, vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos se ajudar. Tá? Passem nos comentários aqui do pessoal, deixem o like. Coloca o seu Twitter também, para o pessoal dar like. Todo mundo vai ganhar, beleza? E eu vou deixar o meu também, inclusive. E aqui está as regras, tá? Então, aqui, ó, a hora do ingresso, data, tal, do dia 6 ao dia 12, já mostrei para vocês, tá? Então, aqui está todas as regrinhas que você vai precisar. Eu recomendo que vocês leiam. Eu não vou ler tudo porque vai ficar muito grande o vídeo, mas é muito bom que você leia, tá? Eles falam aqui que tem um prêmio único superior de 500 dólares, não entendi muito bem, mas tem um prêmio que é maior que os outros aí, tá? Então, basicamente é isso. Você faz as tarefas, convida amigos, compartilha no Twitter e você vai esperar até o dia 6 começar o dia 1 aqui, tá? O primeiro dia de 2 milhões de VeChain, tá? Então, provavelmente a gente vai estar clicando aqui no botão, vai rolar o negócio e a gente vai ganhar alguma coisa, tá? Basicamente é isso, beleza? Então, estamos ansiosos para o início dessa campanha no dia 6 de julho. Voltando no site, além dessa campanha, você tem a campanha número 2, que é a campanha de Bitru Crypto Adventure BTT, que é o token lá da Rede Tron, tá? Então, você vai clicando aqui, ó, no link, nesse link aqui, tá? Você vai querer um Telegram, Bitru Anniversary, né? Aniversário da Bitru. Você vai fazer todas as tarefas, ó, vejam que eu acabei de fazer todas as tarefas. E aí vai ter o seu link de indicação. Eu ganhei aqui até o momento, ó, 1.300 BTT, tá? Isso aqui não vale muito, deve valer o quê? 1 dólar, 2 dólar, alguma coisa assim, é bem pouco. Mas se você fizer mais referências, você vai ganhando mais, tá? Então, sempre é bom você fazer referências. Então, o que eu vou recomendar para vocês? Façam um post bem bonito, com uma foto bem bonita, sobre o registro na Bitru e sobre esse evento aqui, tá? Coloca os dois links para você ganhar com as suas referências duas vezes, beleza? E lembrando, ó, eles vão pedir para você aqui o endereço de TRX, tá? TRC20. Qual que é o endereço de TRC20? É o link de Tron. Então, ó, eu uso aqui a TronLink, tá? Então, eu venho aqui, copio o meu link, ó. Volto lá no Telegram. E é essa carteira aqui, ó. Tá? Essa é a carteira de Tron. Você vai precisar de uma carteira tipo essa aqui, tá? Pode ser na TronLink ou pode ser qualquer plataforma Tron, mas tem que ser moeda Tron, tá? Não se esqueçam, tem que ser Rede Tron. Então, vocês vêm e colocam o endereço Tron aqui para você receber o BTT também, tá? Não temos informações aqui detalhadas sobre a quantidade de referências, os prêmios e tal, mas é outro evento que é 100% certeza que vai pagar, tá? Eles têm até aqui, ó. Ah, tá aqui, ó. Tem a data de distribuição, ó. 31 de julho. Então, ó. Começa dia 24 até o dia 7 e eles distribuem 31, tá? Então, tá tudo bem feitinho aqui sim, beleza? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado. Duas grandes campanhas da Exchange B2. Essa Exchange é excelente. Não se esqueçam de passar no nosso website, na Aba Home. Você vai encontrar muitos eventos legais para você participar, para você ganhar. grupos no Telegram, WhatsApp, CursoTV e LiveTV. É isso aí. Muito obrigado. Valeu!